Inicia neste momento a sessão solene em homenagem à Polícia Militar pelos projetos sociais Lutando pela Vida e Patrulha da Alegria. Essa solenidade é proposta pelo vereador da Câmara Municipal de Vitória, presidente da Comissão de Segurança, Fabrício Gandini. Gostaríamos de convidar a todos que estão em pé, que possam tomar assentos. A gente tem assentos vagos aqui no meio ainda e nas galerias. Fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. E neste momento passaremos a composição da mesa de honra. Para isso convidamos o excelentíssimo senhor vereador e presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Vitória, vereador Fabrício Gandini. Convidamos o representante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o subcomandante Major João Eduardo Martinelli Jr., Major Martinelli. Convidamos, representando o projeto da Polícia Militar Lutando pela Vida, o tenente Joilson Carlos Rangel Manhães, o tenente Joilson. Convidamos também, representando o projeto da Polícia Militar, a Patrulha da Alegria, o 1º Sargento Marcílio Suete do Amaral, Sargento Suete. O projeto Lutando pela Vida tem por objetivo proporcionar a transformação social, aproximando a comunidade da Polícia Militar através do esporte, dando novas oportunidades aos nossos jovens e adolescentes. A Patrulha da Alegria é um projeto social inovador, que busca a prevenção, educação e interação com as comunidades de forma divertida, estreitando os laços de confiança com a Polícia Militar e quebrando paradigmas. Senhoras e senhores, presentes, senhores da mesa, convidamos a todos para que agora possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Vem que o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, que é a paz da missão. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, que é sonho límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és vela, és forte, pavido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vem que o seio, Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada. Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos, ricos, rancos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os ventas estrelado. Vem que o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a missa, a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és por Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dando continuidade à nossa sessão solene, convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Fabrício Gandini, o autor da presidência de sessão. Boa noite. Está fraquinho, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer pela presença o major Martinelli, sargento, não, tenente Joilson e o sargento Suete. Agradecer a presença dos três. Dizer que essa casa no regimento, eles dão a missão para o vereador registrar na história da cidade bons exemplos. Quando a gente fala em sessão solene, ficou a cargo do Poder Legislativo de registrar na história da cidade bons exemplos que a cidade tem em diversas áreas. Seja na atividade pública, de polícia, na atividade particular, nas escolas. Então, ficou a cargo do vereador através das sessões solenes registrar na história esses momentos. E aí, como que isso é definido? nós pegamos cada vereador com a sua sensibilidade, entende por bom exemplo alguma atividade na sociedade, protocola um pedido que é levado ao plenário dessa casa, discutido, cada vereador tem um limite de sessões. e nesse momento nós estamos aqui para fazer e registrar na história da cidade em um momento ímpar que estamos vivendo, inclusive no enfrentamento contra a violência na cidade de Vitória que tem aí números expressivos e boa parte dessa contribuição é dada pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e nós sabemos a importância desse trabalho de aproximação com a sociedade. às vezes as pessoas entendem que a polícia tem que ser algo muito repressivo somente e vocês aqui dão o bom exemplo na cidade de Vitória em parceria com a sociedade isso que é o mais interessante a gente sabe o quanto esses dois projetos trabalham e eu conheci o projeto como sociedade civil essa parceria essa aproximação fundamental para que a gente possa transformar dados que a gente não quer nem lembrar que chegou a gente chegou no Espírito Santo tendo números absurdos de homicídios estamos numa reversão grande numa velocidade grande nessa reversão e eu tenho certeza que além do trabalho dia a dia do policial militar esse trabalho dentro das comunidades levando uma mensagem diferente esse trabalho da polícia militar em parceria com a comunidade tem sido fundamental por isso hoje a câmara aprovou né essa sessão solene e quer colocar o nome de vocês que são exemplo nesse período e a gente vai ter eu vou inclusive entregar para os três que acompanham a mesa vou entregar o livro da história da cidade que foi feita aqui na casa e que relata diversas passagens que essa casa homenageou discutiu foi feito um resgate desde o período colonial para quem não sabe a câmara é a instituição mais antiga do estado do Espírito Santo tem atividade a primeira foi a capitania hereditária que extinguiu-se e a câmara foi a segunda instituição câmara de vitória foi a segunda instituição criada porque no modelo português quando se chegava a fundar a vila tinha que ter a câmara então foi fundada a câmara de vitória no período colonial então tem o resgate da história e possivelmente há algum tempo mais a frente nós vamos ter uma ampliação dessa história e estará lá nos registros como foi feito agora essa sessão que no momento em que a cidade começa a reverter um quadro terrível nós já estamos estamos aí há quase dez anos com diminuição dos índices mas numa velocidade mais acentuada agora existiu uma homenagem na câmara de vitória para aqueles que construíram essa possibilidade então essa é a nossa função e eu estou aqui eu fui autor do projeto que criou a comissão de segurança suede aqui na câmara não tinha não tinha comissão de segurança a gente a gente a discussão de segurança pública até é bom a gente lembrar isso aqui a discussão de segurança pública ficava tão a cargo do estado o estado tem que cuidar de segurança pública e hoje a gente sabe o quanto é importante essa aproximação eu não estou falando que o estado sozinho deveria cuidar de segurança pública mas essa discussão de segurança pública junto com a sociedade com as pessoas tendo ou não guarda é função do município é função de uma câmara discutir e não tinha até 2014 não existia comissão de segurança na câmara e hoje a gente pode fazer diversas nós temos reuniões da comissão hoje tem o gabinete integrado que discute no local qual vai ser a atividade daquele mês o que precisa então assim essa aproximação do cidadão do legislativo do poder municipal modificou toda uma relação aí entendendo que segurança pública é algo bem complexo mas ao mesmo tempo algo que precisa ser discutido em cada bairro amanhã mesmo vai ter uma reunião no bairro isso é a aproximação da comunidade para dizer como é que está o que vocês acham como deve ser então eu queria parabenizar a polícia militar por essa por essa aproximação com a sociedade civil que eu acho que todo mundo espera e parabenizar especialmente esses dois projetos eu conheço mais profundamente o patrulho da alegria tive a oportunidade do coronel Sartório me relatar o trabalho fantástico que está sendo feito também pelo lutando pela vida ali na comunidade de barra da penha especialmente eu conheci o projeto ele me apresentou e a gente falou coronel queria registrar na história da cidade esses bons exemplos porque eu acho que é assim que a gente multiplica os bons exemplos então hoje a gente está participando de uma sessão super simples é muito simples mas que tem um valor real para a cidade de Vitória e vai ficar registrado na história da nossa cidade então parabéns a todos vocês parabéns a todos vocês por construírem esse momento da história e serem destaques desse momento da história aonde vocês atuam que é na área da segurança pública obrigado para fazer uso da palavra convidamos agora o representante do 1º Batalhão da Polícia Militar o subcomandante Major Martinelli Boa noite a todos primeiramente agradecer o vereador Fabrício Gandini a gente sabe que 99% das vezes que somos demandados não é para uma sessão solene de homenagem em geral é cobranças e a sociedade está certa tem que cobrar mesmo a nossa função é dar respostas dentro da nossa capacidade mas a gente tem que ficar muito feliz com esse tipo de homenagem porque esses projetos são projetos que demandam muito suor muito sacrifício muitas horas de folga a todos os militares que estão ali envolvidos diariamente e sem e não se furtam a atender a sociedade carente que nós temos que não é pequena então a gente primeiro gostaria de agradecer Fabrício pela homenagem eu acho que ela é mais do que justa ao Tenente Joilson ao Sargento Suete que encabeça os projetos e a gente fica muito feliz em saber que o reconhecimento ele mais cedo ou mais tarde ele chega e dá uma informação para você que talvez você não saiba o Patrulha da Alegria está concorrendo no Inóvis nós já avançamos acho que uma ou duas etapas e temos chance de sermos vencedores também então estamos torcendo aí a gente volta um pouquinho na história importante as pessoas que estão aqui às vezes não tem conhecimento a gente tem que voltar um pouquinho na história principalmente do Lutando pela Vida lá no bairro da Penha no São Benedito esse projeto ele veio na verdade ele não é um projeto isolado do nada ele veio complementar uma atividade que já estava sendo feita lá naquela região que é uma região que exige bastante atenção do primeiro batalhão lá em 2013 final de 2012 2013 acho que a maioria dos não sei se todos sabem aqui aquela região do bairro da Penha era uma região muito complicada estava tendo vários homicídios o travo de droga estava realmente imperando as pessoas estavam sendo colocadas para fora de lá expulsas da região e aí foi necessário que a Polícia Militar fizesse uma intervenção realmente firme naquela região naquele momento se exigia uma intervenção firme e essa intervenção foi feita foi feita a intervenção a Polícia Militar realmente ocupou toda a região e a coisa arrefeceu após essa primeira etapa veio a segunda etapa qual era a segunda etapa era que a gente conseguisse um 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 contato mais próximo com a com a população da região por quê porque as pessoas tinham certo receio de conversar com a gente mesmo porque sabiam que o que o traficante humilhante iria depois na casa dessa pessoa iria querer acertar contas então nós viemos nessa etapa de convencimento de mostrar que a polícia tinha chegado e não sairia e o resultado disso foi que a população começou a comprar a nossa ideia de que a polícia realmente está ali para ajudar e realmente é a nossa missão e esse contato melhorou muito com o trem de juízo à frente lá na época aí veio o terceiro passo qual foi o terceiro passo um projeto social um projeto social Fabrício e os ouvintes aqui um projeto social que está todo escrito não é uma coisa vamos criar um projeto e vamos começar do zero sem uma informação técnica não, não o projeto ele está todo escrito e formatado e a polícia militar recebeu esse projeto lá no QCG todos todos certinhos então a gente tem uma uma coerência no nosso trabalho qual foi a nossa grata satisfação quando abriu-se as inscrições para as crianças participarem do projeto nós tivemos cerca de 600 inscrições está certo Jules é por aí 600 inscrições e a gente não tinha nem capacidade de atender todas essas pessoas todas essas crianças pais super motivados e hoje nós estamos lá com um projeto caminhando com 300 e poucos 300 e poucos crianças e o mais interessante nós tínhamos até áreas melhores mas nós fizemos questão de que o projeto funcionasse dentro do DPM na parte de cima por quê? para trazer realmente as crianças e os pais para dentro do ambiente da polícia militar por quê? porque a gente tem muita expectativa de que essas crianças a gente ah se sair dali um atleta olímpico eu vou ficar triste? claro que não vou ficar super feliz mas não é a nossa preocupação princípua a nossa preocupação é que aquelas crianças tenham algo para fazer durante o dia que não fiquem nas ruas que tenham uma motivação que estejam próximos da polícia militar que entendam que a polícia militar está ali sempre e unicamente para ajudar então todo esse ambiente positivo criado a gente tem certeza que a gente a gente vai colher isso hoje não, a gente não vai colher isso hoje a gente vai colher isso daqui a 5 anos 10 anos quando essas crianças que estão hoje com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos tiver lá com 15, 16, 17 que é o momento que elas se tornam perigosas se o crime cooptar essas pessoas é difícil de você conseguir o resgate então o que a gente quer que essas crianças nem vão para o lado de lá da rua que elas fiquem do lado de cá que elas fiquem com a gente e eu tenho certeza que a semente que está sendo plantada hoje e regada pelo Tenei Joilson pelo Sargento Suete e por todos aqui voluntários que participam desses projetos sociais abdicando de sábados domingos à noite família a gente sabe tudo isso a gente sabe que essa semente está sendo regada hoje e nós vamos ter frutos espetaculares no futuro então isso assim nos dá uma grata satisfação são projetos que nós pegamos eles caminhando já do comando anterior e abraçamos abraçamos e tentamos ao longo do do nosso período que estamos na unidade fazer com que o projeto sempre melhore sempre melhore a gente tenta valorizar ao máximo as pessoas envolvidas nesses projetos e sabemos da importância deles não só nós todo mundo porque na minha mesa todos os dias tem ofício pedindo a Patrulha da Alegria é incrível todos os dias aí o meu meu despacho ele é muito simples para o pessoal do planejamento verificar a agenda e a possibilidade porque são muitos pedidos de Vila Velha Serra Cariacica só que a nossa prioridade é atender Vitória lógico mas a gente de vez em quando vai na APAI em Cariacica vai em Vila Velha porque a gente sabe da importância do projeto e das crianças é uma eu já tive algumas vezes na Patrulha da Alegria acompanhando e o olhar da criança realmente é algo que emociona e nos motiva então assim eu penso que essas horas que estão sendo deixadas ali para essas crianças não são horas perdidas muito pelo contrário são horas ganhas e que no futuro vai dar um retorno muito bom para a nossa sociedade a gente vem como o próprio vereador Fabrício disse a gente vem de um momento muito positivo dentro do primeiro batalhão nós estamos aí esse ano com quase 30% de redução de homicídios ano passado nós tivemos 44% de redução esses 30% são em cima dos 44% quer dizer é uma redução expressiva ficamos aí 60 dias com um único homicídio na capital e nos últimos 90 dias só para tirar de informação Fabrício dos 9 homicídios que tiveram na área do primeiro batalhão somente 3 deles relacionados ao tráfico de entorpecentes os outros nós estamos com problema de morador de rua infelizmente e tem acontecido homicídios nesse sentido mas também estamos trabalhando nessa vertente também mas a gente vê que realmente o resultado está sendo alcançado e o bairro da Penha deixa você falar quantos homicídios no bairro da Penha em um ano e meio um homicídio dois dois homicídios então três homicídios três homicídios em um ano e meio no bairro da Penha toda aquela região do bairro da Penha é uma coisa assim se você falasse isso prevendo o futuro daqui a um ano e meio dois anos a Penha vai ter três homicídios só eles iriam dar uma gargalhada na nossa cara porque lá era um local que se matava constantemente a guerra do tráfico era uma guerra muito forte muito complicada de você conseguir dominar mas hoje não hoje a gente está lá com um projeto de permanência no local e agora um projeto de resgate é uma coisa que a gente realmente nos inspira muito a continuar trabalhando então o primeiro batalhão aí acho que os projetos acho que estão muito bem entregues na mão do tanto do Sargento Suete quanto do Enjoilso que vibram da nossa maneira de falar vibram na banguela os caras tem até que segurar de vez em quando então acho que são projetos muito expressivos e a gente fica muito feliz desse reconhecimento o reconhecimento nos motiva mais ainda agradeço a todos a presença aqui e mais uma vez sobre isso obrigado pela pela sessão solene e essa valorização do nosso trabalho ok? muito obrigado a todos convidamos agora para falar em nome do projeto Lutando pela Vida o Tenente Joilson vamos lá pessoal boa noite agradecer aí ao nosso comandante o Coronel Sartori pelo reconhecimento agradecer ao nosso subcomandante o Major o Major Martinelli que sempre nos deram apoio sempre nos deram apoio nessa nessa situação lá no lá no bairro da Penha tendo em vista que a situação lá realmente não é não é simples não é simples e um agradecimento aí ao vereador né ao Fabrício Gandini pelo pelo reconhecimento por essa oportunidade e homenagem a esse nosso projeto quando eu digo nosso pessoal vocês entendam por gentileza projeto do primeiro batalhão projeto da polícia a gente está tão envolvido com ele a gente sempre quando fala a gente fala nosso projeto na realidade é projeto do primeiro batalhão ok? vamos lá amigão pode avançar bom para falar desse projeto na realidade nós temos que eu dividi ele em três partes né a primeira parte é o contexto é o contexto que a princípio o Major já já falou né de contexto lá entre 2010 e 2014 2010 e 2014 a segunda a segunda etapa a formatação desse projeto como que ele foi como que ele foi criado tá certo e a terceira a terceira parte as necessidades que nós temos nesse projeto para que ele se perpetue ok? vamos lá em 2012 em 2012 o governo ele lançou um projeto de ocupação do bairro da penha um projeto de ocupação do bairro da penha tendo em vista os altos índices de homicídio que nós tínhamos naquela região tendo em vista os altos índices de homicídio que nós tínhamos naquela região esse plano foi direcionado a polícia militar que através desse plano de ocupação a ideia era ocupar toda a região sufocando completamente o tráfico que ali existia na primeira parte volta amigão volta isso na primeira parte a princípio era controlar a região controlar a região e em segundo como o major bem falou era a implantação a implantação de projetos sociais vamos lá pode passar pois é em 2000 em 2012 nós tivemos nada menos que 13 homicídios naquela região 2013 nós tivemos 11 2014 nós voltamos para 13 homicídios são índices são índices altos são índices bem bem altos para uma região diante disso diante disso a ocupação já havia acontecido lá em 2012 diante disso o atual comando do batalhão resolveu mudar o o formato de policiamento que até então era incursão prender e aprender e os policiais saíam do local os policiais saíam do local a partir de 2014 a situação mudou a meta era prendendo ou aprendendo o policiamento continuava lá parte da parte da 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 equipe conduzia aquilo que foi aprendido o material lícito que foi aprendido e o restante da patrulha permanecia no local o que que isso ocasionou duas coisas primeiro a aproximação da comunidade com a com a polícia porque a polícia passou a ficar mais tempo mais tempo naquela localidade diariamente nós tínhamos um policiamento na região isso aí aproximou a polícia passou a acreditar mais na a polícia passou a acreditar a população passou a acreditar mais na na polícia né via a polícia literalmente todos os santos dias no morro a segunda situação foi que os bandidos perderam a zona de conforto deles perderam a zona de conforto deles porque a presença de policial constantemente naquela região pois é 2014 nós tivemos 13 homicídios com a mudança desse formato de policiamento em 2015 esse índice já despencou foi apenas para dois dois homicídios durante durante todo o ano de 2015 de 2015 isso aí foi uma foi uma queda vertiginosa isso aí para a polícia foi excelente para as comunidades foram excelentes mas a nossa meta a nossa meta em 2015 era que não houvesse não acontecesse nenhum homicídio mas infelizmente nós não conseguimos manter essa meta veio 2016 2016 colocamos como meta no primeiro semestre não haver nenhum tipo de homicídio graças a Deus nós conseguimos com o apoio das patrulhas nós conseguimos até julho nós não tivemos nenhum tipo de homicídio agosto um desentendimento entre eles aconteceu um único homicídio que foi agora o mês foi o mês passado mas falando que ter um homicídio ou dois é pouco a gente se baseia pelo cenário que nós tínhamos antes e o cenário atual então é excelente está excelente só temos que manter o que está sendo feito lá vamos lá amigão avancei para nós por gentileza a situação controlada o morro pacificado o morro 100% controlado em relação ao índice de homicídio aí vinha a ideia vinha o complemento daquele projeto surgido lá em 2012 pela polícia que era após a pacificação a implantação de um projeto social porém não sabia que tipo de projeto implantar ninguém sabia que tipo de projeto implantar mas a responsabilidade estava ali para nós a gente que estava o comandante do nosso batalhão tinha nos confiado a tarefa de estar comandando lá o policiamento do morro então a nossa meta nós tínhamos a responsabilidade de procurar um projeto social nós tivemos como referência como referência para a implantação desse projeto lá em cima foi um projeto que tinha em São Pedro um projeto na área de artes marciais projeto na área de artes marciais esse projeto existia lá em São Pedro lá em São Pedro ele foi idealizado pelo mestre de kickboxing Kung Fu o mestre Stallone Stallone gentileza levanta aí pois é pessoal esse aí é o Stallone pequenininho mas é Stallone mas é Stallone salvo de palmas para ele pois é e junto dele estava lá a soldado Bodline que coincidentemente tudo caminhando tudo caminhando para a implantação de uma coisa boa lá em cima a soldado Bodline que estava atuava com o o mestre Stallone lá em São Pedro ela trabalhava sob o nosso comando lá no morro do bairro da Penha no destacamento do do bairro da Penha Bodline levanta aí pessoal pessoal conversando com ela um dia conversando com ela um dia ela me falou desse projeto lá que eu também não ainda não tinha conhecimento paralelo a isso ela me falou desse projeto nós levamos conhecimento do comando do batalhão que na época era o coronel Ramalho e o subcomandante era o major Giovânio que deram todo o apoio formataram esse projeto colocaram ele tudo no papel a Bodline mais o major Giovânio caminhando mais a frente eu vim a conhecer o o Stallone vim a conhecer o Stallone ele me falou constantemente uma conversa com ele lá na academia onde eu pratico lá minha arte marcial também conversando com ele ele falou que eu conheci a Bodline aí ele também falou do projeto daí lá falou que te falou que eu conheci a Bodline de lá ótimo aí surgiu a ideia surgiu a ideia de se montar esse projeto lá em cima lá em cima estava praticamente montada a equipe estava praticamente montada a equipe nós convidamos um dia o Stallone convidamos a Bodline para conversarmos sobre esse projeto conversarmos sobre esse projeto na visita dele ele levou a Paula Paula Maciel ela não está aí pois é não levou levou a a Paula Maciel que é uma diretor de um instituto diretor de uma ONG essa ONG ela é voltada para a prática de artes marciais também e ela nos ajudou bastante nos ajudou bastante na formatação desse projeto desse período dessa primeira reunião até o início até o início do projeto propriamente dito durou em torno de um ano durou em torno de um ano amigão pode avançar para nós essa aí é a equipe idealizadora do projeto temos ali o Sargento Mário que nos ajudou também em algumas reuniões muito obrigado Mário levanta o pessoal te conhecer por gentileza o Sargento Mário professor de judô muito obrigado Mário está ali a Bodline a Paula Maciel ela não está aí mas a foto dela o Stallone e eu essa aí para quem não sabe essa é a base a base da polícia militar que foi montada pelo estado lá no alto São Benedito é uma base metálica totalmente estruturada aliás Dicas de Passagem é um dos melhores destacamentos em torno de Brasil um dos melhores destacamentos que nós temos que nós temos da polícia militar pois é aí continuam as reuniões vamos lá aí veio as dúvidas tínhamos que montar preparar esse projeto mas nós não tínhamos nenhuma nenhuma base para montar ninguém sabia como nos ensinar a montar esse projeto a partir daí foram muitas reuniões muitas reuniões aí vem as dúvidas as dúvidas e as definições quantas artes marciais vão estar envolvidas nesse projeto são todas aquelas ali todas essas artes marciais que nós temos lá os meninos aprendem essas artes marciais lá conosco temos o instrutor de todos eles só o Muay Thai que hoje está meio deficiente só temos um único instrutor que é o soldado Vietas mas enfim estamos levando estamos tocando o barco aí veio mais dúvida quais comunidades que o projeto irá atender surgiu essa dúvida em reunião ficou definido que seria São Benedito São Benedito Barre da Penha Bonfim Itararé essas quatro essas quatro comunidades que são atendidas pelo projeto aí outra dúvida como vamos trazer eles como nós iríamos trazer esses meninos para participar conosco lá dentro do lá dentro do destacamento da polícia militar num local tão complexo ficou essa baita dessa dúvida como nós iríamos trazer esses meninos para cá e outra coisa como nós iríamos conseguir os materiais esportivos não tínhamos não tínhamos nada para para a prática dessas dessas artes vamos lá mais dúvida que surgiu quantas aulas nós teríamos por dia quantos alunos por turma né e busca para os instrutores foram a grande dúvida eram as grandes dúvidas e metas a ser atingido nesse projeto vamos lá amigão avança para nós faz favor pois é aí nós fomos em cima né do secretário de esporte né o nosso querido Wallace Valente ele de de antemão nos aceitou lá na Ebolene aceitou lá na reunião agendou a reunião conosco lá nós conseguimos 52 peças de tatame com ele 52 peças de tatame com ele 5 jogos de tatame 4 sacos de pancada 4 sacos de pancada vamos lá amigo avança aí pois é isso aí é o pessoal já quando nós fomos lá recolher o material vamos lá pode avançar isso pois é aí esse ponto aí esse local é onde acontece o projeto é a sede do projeto aonde que fica localizado isso daí é no ponto final do bairro da penha ponto final do bairro da penha esse local aí vereador é exatamente aonde o tráfico do bairro da penha mandava que hoje ele é mandado pela polícia militar pelo estado vamos lá amigão pode avançar aí aquela dúvida que nós tínhamos lá de como arrumar os nossos alunos né em conversa chegou-se a conclusão que deveríamos fazer o seguinte uma apresentação de todas de todas as artes marciais providenciamos com o apoio do nosso comandante o coronel Sartório o ginásio do Deares o ginásio do Deares junto disso daí eu procurei as escolas as escolas da nossa segura um pouquinho amigão eu procurei as escolas da nossa região da nossa região lá que são seis escolas com os diretores nós nos reunimos foi passado foi passado para todos os diretores nessa reunião o que que era o projeto a meta do projeto e nós tivemos ele como aliado tivemos eles como aliado né dessa apresentação dessa apresentação no ginásio do Deares que aconteceu no dia 19 de maio os diretores conseguiram levar para lá 800 meninos dessas escolas 800 meninos dessas escolas não é pouco menino não eu saí de lá no dia com minha cabeça praticamente pocando de dor de cabeça mas foi foi muito proveitoso foi muito proveitoso pois é olha como é que ficou a arquibancada completamente completamente lotada avance amigo isso vai pois é aí praticamente ali nós já tínhamos os nossos alunos né já tínhamos os nossos alunos agora faltava nos reunir com os instrutores faltava reunir com os instrutores por quê? porque nós tínhamos que passar para os instrutores a essência desse projeto nós não queríamos ensinar a menina a bater para ele sair agredindo todo mundo na rua nós tínhamos que explicar para os instrutores o que que era a meta do projeto né que era na realidade visava a transformação social transformação social essa é a meta do projeto além de aproximar comunidade da polícia comunidade da polícia nos reunimos com os instrutores né nos reunimos com os instrutores na realidade aí poucos apareceram não foi aquela nem todos se fizeram presente nessa reunião mas depois eu tive a insistência de conversar no pé de ouvido de cada um levei a informação no pé de ouvido de cada um no final deu tudo certo vamos lá amigão pode avançar aí mais um equipamento que nós que nós ganhamos mais um equipamento que nós ganhamos aí nós ganhamos 80 jogos de kimono 80 jogos de kimono para essa situação aí essa situação aí ela foi feito esse evento aí foi feito no Ceciliano Abel de Almeida na escola localizada ali em Itararé né cuja a diretora é a Carol a pessoa nota 10 a pessoa excelente tivemos a presença do nosso comandante do batalhão do prefeito né do prefeito de Vitória do secretário Wallace Valente né e foi e foi bacana foi mais um evento graças a Deus com o apoio do nosso comandante muito bacana as pessoas compareceram em massa né estavam realmente acreditando nesse nosso projeto pois é aí nesse ponto aí nós já tínhamos instrutores tínhamos instrutores nós tínhamos instrutores tínhamos equipamentos não é isso e tínhamos também já o local onde ele ia acontecer né que seria lá no na parte alta do 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 né o local onde era o tráfico realmente imperava lógico né foi feito foi feito algumas adaptações atrás desse desse atrás desse saco de pancada aqui tinha um paredão ali que ele foi quebrado o ginásio foi a área lá foi foi ampliada né e nós já estamos precisando de ampliar de novo né o Borlini estamos precisando ampliar de novo viu o Major estamos precisando de atualização para a gente poder ampliar um pouquinho mais que já está ficando superlotado ali são algumas aulas que foram ministradas antes disso antes disso eu tenho que falar para você o seguinte é depois de tudo isso de preparado nós sabemos o seguinte que para nós exigirmos é disciplina daqueles meninos lá do bairro da penha né é disciplina exigir disciplina deles é difícil por quê porque foram meninos que foram praticamente criados meio que sem sem limites né então nós tínhamos que impor limite para essa molecada e como que nós fizemos isso no dia 5 de julho dia 5 de julho reunimos todos lá no projeto parte da manhã e parte da tarde e informamos informamos para ele para eles todo as normas todas as normas do projeto que estão contidas nesse termo de compromisso para treinamento isso aqui nada mais é que a matrícula do aluno isso aqui nada mais é que a matrícula do aluno eles preenchem todos esses dados todos esses dados aqui leem todas essas normas todas essas normas que estão aqui e o pai assina o pai assina aí ele está autorizado a vir e a treinar conosco se o senhor quiser dar uma olhadinha pois é vamos lá adianta aí ligão pois é e no dia 5 no dia 5 foi feita essa reunião foi explicada a todos eles foi explicada a todos eles como que seria qual seria a regra do jogo qual seria a regra do jogo o jogo para esse projeto e eu vou falar para os senhores eu me assustei me assustei porque eu pensei que nós teríamos muitos problemas de indisciplina com eles pensei que nós tivéssemos e teríamos muita falta de respeito com eles teríamos que jogar muito pesado com eles e foi o inverso a turma do Stallone o Stallone está aí que não me deixa mentir é uma turma disciplinadíssima o outro mestre do professor de Kung Fu a turma dele excelente todos muito excelente lógico apareceu um ou outro que nós tivemos que rede as curta mas foi o mínimo foi o mínimo excelente menino estamos descobrindo grandes pessoas lá dentro vamos lá amigão adianta para nós faz favor pois é aí o que acontece no dia 5 de julho nós fizemos essa reunião explicando para eles e agendamos para o dia 11 de julho o início efetivamente das aulas no nosso projeto e no dia 11 no dia 11 de julho esse projeto começou esse projeto começou e a partir daí é isso daí amigão vai passando essas imagens aí para o pessoal ver volta lá volta lá olha esse olha esse isso aí foi o fim foi o término de um treinamento na área de jiu-jitsu com o cabo reis o cabo reis ele estava aí agora pouco que eu vi ele pois é foi após o treinamento já de noite por volta de 20 horas a turma se abraçou e comemorou o final do o final do treino pois é mais uma mais uma foto deles treinando pode passando aí é a turma do é a turma do kickbox né a turma do kickbox no final também de uma de uma das aulas do 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 Stallone avança amigo isso bom como que é feito a matrícula desse para o menino treinar conosco lá no projeto é justamente aquela folha que está ali com o nosso vereador Fabrício Gandini né que os pais assinam leem e tomam conhecimento aonde o filho dele no que o filho dele está sendo submetido as regras para o participador do nosso projeto até hoje né nós recebemos em termos de uniforme apenas para o pessoal do judô e para o pessoal do para o pessoal do Kung Fu e esse 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 uniforme na realidade não é do aluno né isso aí é deixado muito foi deixado muito claro para eles não é do aluno esses uniformes são do projeto o menino vai usar o adolescente vai usar enquanto ele fizer parte do projeto a partir do momento que ele deixar o projeto automaticamente ele deve ser esse uniforme deve ser devolvido para que outro use né acho que nada mais justo do que isso né e o termo de responsabilidade também os pais também assumem né assinam sabendo dessa sabendo dessa norma set pega aqui a amostra mas olha acho que esse documento só ainda não não teve acesso só não viu ele ainda pois é pessoal volta lá amigão volta lá faz favor não 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 lá onde nós estamos por aí exatamente como eu falei para vocês a o projeto começou né efetivamente no dia 11 de julho no dia 11 de julho hoje são 20 22 de setembro então nós temos exatamente 71 dias de implantação desse projeto 71 dias de implantação desse projeto como que nós estamos hoje como que esse projeto está hoje hoje nós temos 245 alunos efetivamente treinando conosco naquelas seis artes marciais que os senhores viram agora há pouco 245 alunos realmente é muito é muito menino é muito menino não é pouco menino não isso quer dizer que só aumenta a nossa responsabilidade com esse com esse projeto temos mais 95 95 cadastro já autorizado pelos pais para os meninos começarem que nós ainda não tivemos como inserir eles ainda em arte nenhuma mas estão lá guardadinho que futuramente eles vão ser inseridos e o total de alunos que nós temos hoje inscrito 340 340 alunos 340 meninos total ok vamos lá amigão pois é aí o major vereador agora nós não podemos deixar de falar disso aí dessas necessidades o projeto está muito bacana está muito bacana mas nós temos necessidades urgentes para esse projeto para que ele continue e se perpetuar olha só nós temos necessidade de uma equipe de psicólogo para identificar e tratar alunos que demonstrem algum desvio de comportamento porque senão o projeto perde a finalidade perde a finalidade se é a transformação nós precisamos no mínimo ajudar aos pais desses moleques a educarem eles a educarem eles e aí vem pessoas realmente qualificadas pessoas preparadas para isso daí e isso é uma grande necessidade que nós temos e nós vamos se deu certo nós vamos buscar isso daí outra coisa recursos até hoje o projeto não tem recurso financeiro nenhum tudo o que é feito a própria equipe aquela foto que apareceu lá eu a Bodine o Stallone e a Paula é a gente que tem segurado segurado essa onda tem marcado inclusive o local não tinha internet não sei se eu tenho conhecimento mas a gente mandou instalar a internet lá e mensalmente nós estamos pagando essa internet outra coisa recurso recurso para compra e manutenção de materiais esportivo nós não temos nenhum materiais que nós temos hoje lá são materiais doados pessoal são materiais doados doado pelo Stallone é um saco de pancada que eu tinha em casa que eu treinava eu levei lá para o projeto teve outros instrutores que também doaram equipamento o instrutor de taekwondo o soldado Pandolf Pandolf levanta aí para o pessoal te conhecer por gentileza pessoal grande profissional esse cara está de parabéns cara pela sua aula está de parabéns vai lá amigão passa a próxima slide faz favor olha lá outro recurso para compra de uniformes nós temos muitos alunos só que ainda nós não conseguimos dar evidência ao nome desse projeto nas comunidades nas comunidades uniformizando eles acredito eu que muitos alunos apareceram além daqueles 340 então é recurso para essa finalidade outra coisa recurso para exames de faixa eles já estão treinando lá há 71 dias como foi falado agora há pouco eles já estão prestes a fazer exames mestre sargento Mário a sua equipe está praticamente pronto para fazer exames ou vai esperar um pouco mais Pandolf também em dezembro pois é então nós precisamos de recurso para nós estarmos mantendo esses exames de faixa deles porque para uma comunidade pobre como aquela com certeza os pais não vão disponibilizar nenhum tipo de verba para esses meninos serem graduados então é preciso que tenha essa verba para o próprio projeto manter essa até mesmo por empolgação deles para manter a presença deles lá para que eles não fujam para que eles não fujam vamos lá outra coisa analisar a possibilidade no futuro próximo hoje os instrutores serem remunerados por que? o mestre Kung Fu o Marcelo levantem Marcelo levantem para o pessoal te conhecer por gentileza pessoal esse cara esse cara ele sai de Vila Velha esse cara sai de Vila Velha às terças e quinta para ir lá no projeto no bairro da Penha da aula então os senhores veem que ele tem ele tem custo ele tem custo para isso com certeza ele tem custo nem que nós não queremos aqui chegar e bancar pagar o estrutural você vai ganhar X para você vir aqui da aula nega de Pitibiriba simplesmente para ele repor aquele prejuízo que ele está tendo a jura de custo eu acho que isso é bem acho que isso é bem justo outra coisa a ideia a ideia lá não é não é os meninos simplesmente treinarem porque nós já temos lá marmanjões eu estou com minha canela aqui doida de um menino que eu treinei lá de tanto chute que ele me deu na minha canela já tem até uns três semanas que eu estou assim sem treinar por conta dele então a ideia não é só esses meninos treinarem a ideia não é essa a ideia é eles trabalhar também como parceria com a iniciativa privada pública para estágio ou até emprego dessa molecada que é realmente eu penso que você aí vai ser o projeto fica completo damos educação transformação social e emprego renda pra que essa renda pra eles lá em cima pra que esse trabalho pra que ele não seja levado para o tráfico porque os vagabundos estão lá em cima doidinho pra abraçar essa molecada e oferecer uma grana diariamente pra eles atuar no tráfico pessoal então essas são coisas que realmente eu não poderia deixar de falar amigão avança pra nós e faz favor pois é então pessoal era isso que eu tinha a falar esse é o projeto obrigado e até mais convidamos agora para falar em nome do projeto Patrulha da Alegria o Sargento Suete primeiro quero saudar cumprimentar o Major Martinelli subcomandante do primeiro batalhão o Tenente Juilson nosso vereador Fabrício Gandini já quero antecipadamente agradecer por essa oportunidade em nome de toda a equipe da Patrulha da Alegria nós estamos muito felizes de estarmos aqui esse reconhecimento você não tem ideia de quanto isso é importante pra gente podem ficar tranquilos que são 320 páginas que vocês vão passar ali brincadeira eu pensei que eu estava fantasiado lá na brincadeira rapidinho mas é muito importante eu não tenho nem como falar sobre o projeto de tão irreverente que ele é vocês vão ver que as próprias imagens que vão ser mostradas ali demonstram qual o alcance e qual o objetivo do nosso projeto que é realmente levar a alegria de forma educativa preventiva as comunidades as crianças só essa primeira parte que eu gostaria de ler e as demais eu vou ser bem breve porque como eu falei são muitas páginas centenas a atuação policial principalmente a partir da massificação da filosofia de polícia comunitária potencializa-se diante da necessidade de conter o fenômeno da violência social e a repressão deixa de ser um atributo exclusivo da atuação do agente de segurança pública que passa a adotar práticas preventivas e inovadoras para promover interação social assim foi desenvolvido um projeto no município de Vitória com base em ações lúdicas onde policiais militares fantasiados de palhaços macacões coloridos e fardados estimulam práticas exclusivas por meio de três pilares educação prevenção e interação aplicadas com muita diversão então essa é a justificativa do projeto então a partir daqui vamos ser bem soltos e livres no que eu vou falar a primeira página nós podemos ver a primeira foto que são policiais e são voluntários mas ele tem as atividades deles trabalham em áreas operacionais administrativas estão ali fardados logo embaixo já se encontram como? figurados com seus personagens logo adiante eu vou falar sobre as pessoas civis também que fazem parte do nosso projeto então a Patrulha da Alegria ele é composto primeiramente por militares eu gostaria de falar o nome de alguns eu sei que daqui a pouco eles vão ser destacados aqui mas é muito importante porque eu estou aqui representando toda a equipe não sou eu sargento suete mas eu queria que todos falassem aqui porque todos são muito importantes eu quero parabenizá-los pelo talento principalmente pelo carisma que eles têm me contagiam eu tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe são pessoas que elas não foram selecionadas eu não cheguei e falei poxa, você quer vir? não elas que vieram com cada um com um talento diferente com uma característica e vieram para somar a Patrulha da Alegria realmente são patrulheiros da Alegria levam muita alegria até para mim eu gosto muito então eu quero aqui primeiro pedir que se levante ali o sargento Luciano o sargento Luciano é um criador um designer ele criou a primeira eu lembro que a gente conseguiu uma doação lá da Vale com esteiras com material reciclado ele criou a primeira pista de educação para o trânsito logo lá no começo do projeto com muita dificuldade materiais reciclados ele é muito importante na logística e está me ajudando muito principalmente lá no batalhão montar uma sala na sede da Patrulha da Alegria está quase terminando não é vereador? mas a gente vai terminar eu quero exaltar o nome da Diana a Diana teve um problema infelizmente o pai veio a falecer essa semana passada então ela se encontra ausente por esse motivo o soldado Larisso não adianta esconder não é uma participante nas atividades educacionais e artísticas também a Patrulhete de vez em quando ela se fantasia também da Patrulhete Magalia sensacional a Barcelos o soldado Barcelos está ali quero também apresentá-la o Marcelo até é cômico porque eu não conhecia Barcelos nós fomos fazer um ensaio lá no batalhão as portas fechadas porque o negócio é complicado dentro do quartel a gente foi fazer ensaio para a Patrulha da Alegria vou estar comentando sobre isso daqui a pouco ela apareceu quero participar soltaram a música lá pronto na primeira música já fez a coreografia falei meu Deus que isso está contratada então é uma pessoa muito talentosa também continuando aqui eu quero falar sobre uma pessoa voluntária que é o soldado Paz que está aqui ele conheceu o projeto sempre que pode ele está com a gente lá nas partes educativas também é muito importante bom o soldado Loyola que não pôde comparecer está desde o começo com a gente também e ele também é muito importante para o projeto pode ir bom agora o projeto ele olha deu tanto certo um motivo disso é que ele atrai pessoas civis não só militares pessoas civis mas por quê? porque eu acho que eles acreditaram no nosso projeto eles acreditam por isso que eles se voluntariam para participar com a gente dar uma contribuição também quero destacar aqui o seu Iberê Iberê Arruda que é um relações públicas civil do nosso projeto atuante ele como eu digo ele foi o culpado de eu estar de novo no meio da Patrulha da Alegria porque por vários motivos eu estava para ser transferido do batalhão e quando ele soube disso ele rapaz não vou correr atrás não vai ser transferido rapaz não me atrapalha não deixa eu ser transferido ele correu atrás e tudo deu certo as portas se abriram e estou aqui hoje quero também apresentar a Flávia voluntária muito importante também civil voluntária também se fantasia Patrulhete Bibinha quando não está fantasiado a gente participa também das atividades educativas artísticas quero também exaltar aí a participação do Sávio cadê o Sávio? está com a gente desde o começo né Sávio? desde aquele evento lá no QCG que ele surgiu gostou ficou ele é DJ apoia na parte logística participa das atividades educativas artísticas é tudo faz tudo o Alberto Viana não veio mas ele é um artista plástico ele aproveita todo o material reciclado que a gente ganhou alguns e transforma em algumas atrações a mini pista foi feita por ele o tabuleiro educativo hoje ele não pôde vir está na faculdade mas é uma pessoa muito importante para o projeto por último aqui eu quero exaltar a Michelle voluntária também participa com a gente ativamente das atividades educativas eu acho engraçado que ela o primeiro evento que ela foi foi em Andorinhas pintura de rosto aí quando eu estava lá no quadriciclo com as crianças ela pintou tipo caveira eu não sabia que tinha aquilo quatro crianças pintando caveira o meu o que é isso? onde vocês pintam? ali com vocês nem eu sabia que tinha isso tem até foto não sei se vai aparecer aqui é bem engraçado então isso aí é toda a equipe sem vocês eu não estaria aqui obrigado que vocês cada dia a gente a gente se torna seres humanos melhores porque sabe como que você se torna um ser humano melhor? eu aprendo na Patrulha da Alegria você se doando para o próximo eu quero até que vocês me desculpem pela emoção estou muito emotivo eu não sou muito de falar prefiro quando eu estou fantasiado mas é assim se você quer se tornar uma pessoa melhor se doa para o próximo participa com a gente da Patrulha da Alegria vamos naqueles locais ali carentes pode estar passando eu não vou me ater muito o objetivo é simplesmente se aproximar da comunidade focar nas crianças e nós vemos de uma forma muito inovadora eu posso dizer irreverente para que nós criamos isso? para a gente estar indo em locais que a polícia não consegue não conseguia alcançar de que forma? não da forma repressiva mas da forma educativa mas com o diferencial que é lúdica com diversão pode passar aí surge o que? os resultados até 2015 nós fizemos mais ou menos 110 eventos em comunidades em bairros na praça rua vários locais nós fomos convidados alcançamos mais ou menos em um público de 80 mil participantes também com o DETRAN nós fizemos ali no DETRANzinho campanhas educativas hospitais em escolas em semês até 2015 mais ou menos para 2.500 alunos e nesse ano foi tudo muito rápido nós montamos a Patrulha da Alegria a equipe surgiu surgiu apoiadores e nós já fizemos tantos eventos em bairros em semês fomos na PAI fomos na Caça e os hospitais então está sendo um sucesso muito grande bom como tudo começou? tudo tem começo como tudo começou? olha só a Patrulha da Alegria ela surgiu no dia 3 do 10 de 2013 essa aí é a primeira foto primeiro clique da Patrulha da Alegria lançada uma coisa humilde simples vamos falar o que nós vamos fazer para essa criançada para chamar a atenção deles para puxar eles para o nosso lado para mostrarmos que nós somos do bem nós somos amigos para que eles possam se espelhar de novo nos policiais militares porque nós somos os mocinhos não é isso? porque eles estavam se espelhando em outras pessoas até criminosas vamos lá vamos lá no meio deles nem que a gente faça palhaçada mas vamos então surgiu lá no dia 3 de outubro de 2013 lá em Mariurtiz a Patrulha da Alegria o palhaço popó está lá atrás ali do Daring do Proerd que estava com a gente daqui a pouco ele sai dali e vai fazer pode passar então esse projeto surgiu nessa ideia irreverente eu falo sempre que foi uma equipe de policiais que criou esse projeto pode passar então surgiu bem simples mas diante da dimensão atingida pelas essas ações que se iniciaram de forma simples mas que passaram a ser agora em 2016 organizados pelo setor de planejamento do primeiro batalhão a fim de potencializar o trabalho que já era feito melhorar a estrutura das apresentações e atendimentos atendimentos às demandas sociais a foto já está aparecendo o novo modelo da Patrulha da Alegria uma nova equipe pode passar em 2015 no boletim do comando geral foi publicada a conquista do projeto educativo da Patrulha da Alegria ela consta todo o know-how da Patrulha da Alegria como ele é feito o que pode ser feito então é um projeto registrado reconhecido pelo comandante primeiro do primeiro batalhão na época e pelo comandante geral atual pode jogar foto aí são as imagens dos primeiros eventos que foram realizados pela Patrulha da Alegria pode soltar que vai aparecer mais em Maria Ortiz Santo Antônio Semeis no Parque Pedra da Cebola vocês entenderam porque eu falei que é irreverente porque essa é a filosofia da Patrulha da Alegria pode passar bom a Patrulha da Alegria é uma ação social o que a gente leva para a Patrulha da Alegria bom nós temos as nossas atrações vocês vão ver daqui a pouco nas fotos mas também nós chamamos outras unidades da Polícia Militar para estarem junto com a gente nesses eventos que é o HPM Corpo de Bombeiros ProERD Nota Air a Rotam Polícia Ambiental e dentre outros que aí talvez não não entrou nessa foto esse é o momento da preparação é o momento que a gente se fantasia e se prepara para realizar os nossos eventos artísticos nesses eventos nessas apresentações artísticas nós fazemos coreografias gincanas tinha um nome aí no meio eu acho que não apareceu ah tá musicais nós temos uma música própria da Patrulha da Alegria que foi criada por nós mesmos e colocamos as pessoas para marcharem durante os eventos pode passar bom a Patrulha da Alegria volta um pouquinho está realizando sonhos sonhos das crianças qual é um sonho que a gente tem visto muito nos eventos elas desejam usar a farda da polícia então a gente leva fardas mirins ali e através disso a gente obtém resultados fantásticos aquilo que eu falei hoje a gente vê que as crianças querem ser como policiais militares querem ser policiais quando crescerem e esse é o nosso objetivo a gente não tem é maravilhoso ver um sorriso de uma criança usando a farda até num evento aí a criança queria levar a farda pra casa falou assim tia eu posso levar a farda pra casa pra mim usar pra ir pra escola eu falei não continua trilhando estudando que no futuro você vai ser um policial militar você vai ter essa farda isso é fantástico é muito bom esse resultado pelo Alberto Viana ele criou o Photo Face é um modelo da viatura que a gente tem é uma viatura não sei se vocês já viram pela rua fora é uma viatura plotada quem já viu é irreverente o cara olha assim isso é uma viatura da polícia é uma viatura da polícia plotada toda enfeitada e a gente chega ali dentro vai pula-pula vai o tabuleiro educativo a mini pista tudo que a gente usa nos eventos é colocado dentro desta viatura aí como eu falei nós desenvolvemos algumas atividades usando material reciclado essas lonas por exemplo elas estavam para serem jogadas fora nós tivemos a oportunidade de ganharmos esse material e a equipe bolou o que? fazer uma mini pista de educação para o trânsito substituindo aquela pista que eu tinha falado que o Luciano tinha feito anteriormente que era muito pesado pra transportar ali vai todas as sinalizações placas a gente passar um pouco da parte educativa também para as crianças principalmente no trânsito que é o segundo maior motivo de mortes no Brasil tabuleiro educativo com temas ambientais segurança isso também é muito importante bom além disso também levamos um pouco de diversão pintura de rosto bola mania a diversão com pula-pula pode passar já foi umas 50 páginas faltam umas 300 ainda bom como vocês podem observar por que o projeto é irreverente olha só o que vocês viram a gente troca farda policiais militares fardas por fantasias é isso as nossas armas as nossas munições nós trocamos por o que? gulosemas continência o sorriso então é dessa forma que a patrulha da alegria age ou major daqui a pouco a gente vai ter que formar o batalhão da alegria eu acho que está crescendo tanto e o último evento que nós fizemos beneficente foi na APAI acho que foi para mim para a experiência para toda a equipe foi sensacional eu nunca fui tão abraçado na minha vida foi na APAI de Cariacica levamos farda adulto para os adultos usarem para os alunos os alunos especiais eles nem queriam tirar a farda abraçavam mesmo aquela anso militar você falava que ele era sargento ele acreditava e foi muito bom para a gente eles são uns civis que eu falei que vieram para a patrulha voluntariamente em Ceberê Alberto Viano Sávia Flávia a Michele que não entrou ali na foto nessa época mas chegou agora para somar vamos tirar uma foto a gente também participa de formaturas do PROERJ Polícia Ambiental e nesse evento aqui da Polícia Ambiental a gente teve um diferencial porque a gente fala assim poxa, mas Patrulha da Alegria é para criança pequenininha e nós ficamos meio inseguros para participar dessa formatura quando nós chegamos lá eram jovens eu falei meu Deus e agora fantasiado chegar aqui mas quando nós botamos a música porque a gente está muito musical agora fazemos muita coreografia cantamos aí teve um momento que eu perguntei quem da arquibancada quer vir dançar com a Patrulha da Alegria toda a arquibancada desceu tivemos que segurar chega, chega foi sensacional coisa que contagia muito é maravilhoso bom temos aqui a participação do Nota Air em alguns eventos quando há possibilidades os Patrulhas da Alegria 3 eles chegam no local do evento com helicóptero gente é sensacional vocês não tem noção aí aconteceu algo muito curioso aqui nesse evento foi lá em Santo Antônio na Prainha a gente monta toda a estrutura começa com as oficinas e quando tem um público maior o Nota Air a gente se desloca até o Nota Air a gente se fantasia e chegamos de helicóptero nesse dia eu tinha ficado eu não me fantasiei então nas redes sociais eles estavam falando assim gente o que está acontecendo na Praia de Santo Antônio está acontecendo alguma coisa porque o Nota Air está descendo lá então olha a visão das pessoas quando chega a polícia está acontecendo alguma coisa uma repressão uma abordagem logo em seguida a gente começou a visualizar não não está acontecendo nada de ruim não é a Patrulha da Alegria da Polícia Militar que está chegando olha que fantástico isso bom a gente teve um pouco de reconhecimento na mídia pelo trabalho que a gente está fazendo teve aí no Metro a publicação nosso comandante está ali no meio o Tenente Coronel Márcio Sartório saímos também na Gazeta a Patrulha da Alegria troca a farda por fantasia isso também foi um reconhecimento nos deixou muito alegres muito contentes pode passar participamos agora no último dia 7 de setembro do Desfile Cívico com a participação de alunos ali do Cajun de Nova Palestina inclusive dia 1º estaremos lá fazendo um evento para aquela comunidade levamos algumas outras atrações para somar e foi fantástico porque do começo ao fim nós passamos na Avenida Expedia do Garcia fazendo nossas coreografias não é isso? cansou mas foi fantástico como que a gente soltava a música? como a gente descobriu que a nossa viatura ela tem um amplificador homem que a gente pode ligar no celular bem arcaico mas o som é muito alto então a gente parou em frente do palanque do governador e falamos agora é agora nós somos para toda alegria vamos fazer uma palhaçada aqui e soltamos a música com a nossa coreografia tudo ensaiado e fizemos a nossa apresentação e dali para frente nós andamos mais ou menos uns 600 metros soltando várias coreografias e o povo aplaudindo muito foi maravilhoso a gente levar um pouco da Patrulha da Alegria para aquela criançada qual a nossa perspectiva futura? o que se procura criar com a Patrulha da Alegria é uma cultura de paz social garantindo à sociedade um processo de mudanças na visão que a comunidade detém da polícia militar como uma força de repressão do Estado para uma perspectiva de fomento a novas ideias e possível mudança substancial no que tange ao papel do policial no contexto social da segurança pública só se dar uma segurada então a Patrulha da Alegria ela veio para estreitar os laços de confiança com a comunidade uma coisa assim que eu falo muito é quebrar paradigmas principalmente funcional dentro da nossa instituição porque realmente existem muitas barreiras muitos vão falar que a polícia veio do período militar mas a polícia militar eu percebo isso que ela está mudando ela está tentando se enquadrar nas novas necessidades que é educacional com certeza e a Patrulha da Alegria eu tenho certeza que ela está influenciando outros policiais é incrível a gente começa a ver nas redes sociais policiais militares fazendo aniversário para as crianças botando crianças dentro da viatura então eu tenho certeza que é um reflexo dos nossos projetos isso eles já estão começando a enxergar a Patrulha da Alegria as ações sociais com outros olhos logo no começo por que eu falei quebrando paradigmas eu fui chamado em um certo lugar por um capitão ele praticamente falou assim que palhaçada é essa que vocês estão fazendo eu não estou entendendo eu vi uma viatura na rua passando o que é aquilo que vocês estão fazendo onde vocês querem chegar eu falei assim o senhor falou a palavra certa é onde nós queremos chegar no público nas crianças levar um pouco de educação prevenção de uma forma diferente mostrarmos o outro lado da polícia militar não é verdade? então hoje nós estamos sendo bem aceitos e eu só tenho que agradecer o comando do primeiro batalhão o Marjo Martinelli o coronel o coronel Marcio Artori pelo apoio que eles estão dando o incentivo e provendo todos os meios necessários para fazermos os projetos sociais Patrulha da Alegria lutando pela vida eu tive a oportunidade de conhecer parabéns a todos os envolvidos a equipe sensacional esse programa e a nossa palavra onde chega a Patrulha da Alegria a tristeza vai embora e a nossa missão levar a alegria às comunidades pode passar por favor? bom na oportunidade eu quero convidar todos os presentes que possam estar difundindo o evento que vai ter é o dia D DGDETRAN que serão oferecidos diversos serviços em um só dia e no mesmo local vai ser sábado agora a partir das nove horas aqui no Sesporte aqui em Bento Ferreira e a Patrulha da Alegria vai estar presente com várias atrações que vocês possam conhecer e nós iremos fazer o lançamento da revista de educação para o trânsito eu queria nessa oportunidade pedir aqui o Osmar que se coloque de pé porque a gente não faz nada sozinho a gente não consegue fazer nada sozinho tem que ser em grupo tem que ser em equipe e o Osmar ele é empresário ele é dono do centro de formação de condutores Salomão lá de Jardim Cambori e como é como se ele fosse o dono da Patrulha da Alegria porque ele investe muito apoia incentivo até me cobra vai ter evento quando vai ter o que eu posso fazer o que eu posso ajudar é assim me liga todo dia então é uma pessoa que veio para Salomão eu tenho que agradecer muito a você por você colaborar tanto com a polícia militar você é um amigo da polícia militar talvez nunca foi homenageado em lugar nenhum mas hoje eu quero fazer essa homenagem para você por isso que eu fiz questão de você estar aqui e ele está fazendo esse lançamento junto com a gente sábado vamos fazer a entrega dessa revistinha e nada mais justo do que agradecer a você por tantas coisas que você tem feito não para mim para toda a alegria não mas para as comunidades esse exemplo de lado social que você tem é sensacional parabéns bom para encerrar eu quero agradecer a Deus pela oportunidade ao excelentíssimo senhor vereador aqui Fabrício Gandini pela essa homenagem maravilhosa que você está prestando para a gente aqui abrindo as portas por ter também enxergando esse outro lado da polícia militar como o major falou outros tempos a gente estava aqui justificando um monte de coisa não pelo contrário hoje a polícia militar está sendo chamada para ser homenageada fantástico isso ao comando da unidade ao major aqui pela presença por tornar esse projeto real muito obrigado tá major e a toda a equipe participante da patrulha da alegria os patrulheiros da alegria com sorriso no rosto por essa homenagem vocês merecem e merecem muito mais e quero também agradecer a todos aqueles que apoiam e colaboram com esse projeto de alguma forma qualquer forma muito obrigado a equipe do vereador que recebeu a gente tão gentilmente aqui desculpa aí que eu não sou muito de falar sou mais de atuar tá legal mas eu fiz questão de vir aqui hoje para mostrar o projeto patrulha da alegria e viva a patrulha da alegria muito obrigado a todos boa noite dando continuidade a nossa sessão solene a gente parte agora para o momento mais esperado que é a entrega das homenagens a quem lhe faz merecimento neste momento vamos convidar então primeiramente a equipe da patrulha da alegria para subir até aqui o nosso belo plano de fundo para juntamente com o vereador a gente tira uma foto com todo mundo com seus certificados de honra ou mérito e para isso convidamos o primeiro sargento Suete que já está aqui na mesa para acompanhar o vereador o sargento Luciano também que se faz presente soldada Larissa a soldada Barcelos soldado Manuel para poder se juntar aqui na frente para a gente tira a foto faltou alguém o Loyola não veio a Diana não pôde estar presente vem todo mundo para cá e a gente quer convidar também os civis que fazem parte do projeto o senhor Iberê Arruda a Flávia Soares Tomagnoni o Sávio Zuqueta Pereira a Michele do Santo Silva e o Osmar Pereira Ramalho para nos acompanhar aqui também vai caber todo mundo aí? sargento, ela tira a foto para o senhor eu acho que se fizer em duas vezes eu acho que se fizer em duas vezes duas filas igual time de futebol um atrás um na frente que é mais fácil depois quem quiser tirar foto só com o vereador e com o painel de fundo está liberado também os aplausos para a Patrulha da Alegria recebendo sua merecida homenagem da Câmara Municipal de Vitória dando continuidade a nossa sessão solene convidamos agora os participantes do projeto lutando pela vida convidamos então o Tenente Joilson que já se faz presente vai receber também a sua homenagem e junto a ele convidamos o Sargento Brito que é instrutor de Jiu Jitsu o Sargento Mário, instrutor de Jiu Jitsu convidamos também o Soldado Brandão também instrutor de Jiu Jitsu Soldado Pandolfo, instrutor de Taekwondo Soldado Menezes, instrutor de Jiu Jitsu Soldado Vietas, instrutor de Muay Thai Soldado Boldrini que é psicóloga do projeto todo mundo aqui na frente para receber suas devidas homenagens e juntamente a eles convidamos também os voluntários civis do projeto o Eusílio Santos Antunes Neto também instrutor de Jiu Jitsu assim como o Elio Eide Pereira Ramalhete a Isabela Barcelos que é instrutora de Yoga o Joilton Simon Pinto Magalhães que é auxiliar do instrutor de Kickboxing Maicon Galdino auxiliar do instrutor de Jiu Jitsu Marcelo Souza Neves que é instrutor de Kung Fu Rafael Lira Pérez, instrutor de Kung Fu Rafaela Pereira Alves, auxiliar do instrutor de Jiu Jiu Jitsu Richardson Lopes Dias Sodré auxiliar do instrutor de Kickboxing e Estalão Limai Contestouza que é mestre e instrutor de Kickboxing todos recebendo suas homenagens da Câmara Municipal de Vitória se der para abraçar mais a turma aí igual naquela foto todo mundo juntinho mestre Stallone sargento Mário comandante que tem presente na foto todo mundo recebeu agora a gente de frente para a Gabriele ali para sair uma foto bem bacana fotografias feitas e devidamente registradas agradecemos então aos voluntários do projeto Lutando pela Vida recebendo nossos aplausos, nossas homenagens da Câmara Municipal de Vitória e nesse momento também de celebração nós gostaríamos agora de homenagear se puder tirar a musiquinha um pouquinho nós gostaríamos de convidar agora então à frente também o Major Martinelli para receber das mãos do vereador Fabrício Gandini o exemplar do livro que conta a história da Câmara Municipal de Vitória está ali com o Daniel então é uma homenagem à Polícia Militar Major o vereador está aqui dando um presente em homenagem à Polícia Militar a história da Câmara Municipal de Vitória vamos convidar também o Tenente Joilton que receberá também os livros da mão do vereador homenageando o projeto Lutando pela Vida e vamos convidar também o Sargento Suete para receber também do vereador os seus exemplares do livro que conta a história da Câmara Municipal de Vitória cadê o Sargento Suete? está vindo lá de trás o Sargento Suete está vindo tropeçou ali no fotógrafo dando continuidade à nossa sessão a gente pede então que as pessoas retomem seus assentos para a gente poder pedir tem uma solicitação do vereador o Sargento Suete fez uma convocação de última ordem ele pediu que o Sargento Suete fez uma convocação de última ordem convocando a equipe do Patrulha da Alegria para vir até aqui à frente que ele quer fazer um pedido especial então por gentileza Patrulha da Alegria se puder vir até aqui à frente para a gente continuar dando sequência a nossa sessão solene então a gente está convidando aqui à frente além do Sargento Suete o Sargento Luciano a soldada Larissa soldado Barcelos soldado Paes para comparecer até aqui por favor vai ter mais um registro Sargento Suete esse microfone na sua frente está à sua disposição é só apertar o botão que ele liga Oi pessoal obrigado pela presença de todos da minha parte vamos quebrar o protocolo vamos fazer a Patrulha da Alegria fazer uma dancinha aqui na frente vamos lá vocês tem coragem pode soltar pode soltar a música bem alta aí que eles vão dançar vamos ver brincadeira pessoal a gente precisa de salva no Rio de Janeiro tá bom a gente passa então agora feito a o pedido do palhaço Topó aí não foi o soldado do Sargento que o Sargento pediu né pra fazer a brincadeira com a equipe a gente passa a palavra ao vereador Fabrício Gandini para suas considerações e sinais só agradecer eu percebi como como que os dois é policiais militares que estão à frente do desse trabalho dão o coração pelo pelo que fazem eu percebi na apresentação então o pedido que eu faço inclusive ao comando é que de fato permaneça com esse trabalho que é fantástico eu acredito que esse uma coisa que eu poderia pedir nesse momento é isso não deixa eu morrer porque eu sei o quanto é difícil passar as vezes passa o comando muda e aí eu parabenizar vocês que mudou o comando mas e o investimento está aumentando então é parabenizá-los e declarar agora neste momento encerrada a sessão e agradecer a presença de todos a gente quer informar a todos que a gente tem um lanchinho modesto ali até uma zé de coração aqueles que quiserem tirar as fotos o painel está à disposição de vocês também para tirar foto com bastante calma e a Câmara Municipal de Vitória agradece a presença de todos vocês e tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana e um bom final de semana